O pessoal vem entrando aí, boa tarde Fábio, boa tarde para quem vai entrando. Deixa só a galera entrar para a gente começar a conversar aí, boa tarde cara, tá dando para ouvir bem? Fala aí do áudio. Boa tarde Robson, e aí cara? Maravilha. É só mais um pouquinho o pessoal entrar para a gente chamar o Dutra para começar nosso bate-papo. Aguardando ele chegar aí para a gente trocar essa ideia. Só lembrando que se vocês tiverem alguma pergunta, podem botar nos comentários que vão aparecer durante a live, ou na caixinha de perguntas que tem ao lado dos comentários, para a gente responder todas aí dentro do assunto. É só colocar o tema aqui. É só esperar o amigo Dutra entrar para a gente chamar ele e começar nosso bate-papo. Fala Dutra, beleza? E aí meu amigo, tudo certo? E aí, tudo certo. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô, tá bom pra caramba. Ah, que massa então. Bem-vindo aí meu amigo, é um prazer imenso a gente da Liga receber você aí nesse dia, para poder falar um pouquinho sobre a fisioterapia esportiva. Sempre prazer receber grandes profissionais, você é um deles aí. Cara, para a gente começar, então fala um pouquinho de você. Acredito que é difícil quem não lhe conheça, né? Mas se apresenta um pouquinho, fala da tua trajetória na fisioterapia esportiva, conta como que tu chegou nessa parte da fisioterapia e como que a PBE entrou na tua vida aí e tudo mais. Seja bem-vindo meu amigo. Fala meu amigo, tudo certo? Tudo certo. Prazer enorme estar colaborando aí com esse trabalho excepcional que vocês estão fazendo aí junto aos estudantes. Pra quem não me conhece, eu sou Josemir Dutra, trabalho com fisioterapia esportiva e tratamento da dor persistente, aqueles casos mais complexos. Eu ministro o curso Conceito PML, a formação do Conceito PML, Programa Minimizador de Lesões e Excelência do Rendimento Esportivo. É um curso presencial exclusivo para fisioterapeutas e já temos mais de 700 alunos. Agora eu estou com um novo projeto de gestão de risco no esporte, que vai ser um curso online para equipe multidisciplinar. Tá ficando bem bacana. Então acho que tanto fisioterapeutas como profissionais de outras áreas aí vão gostar bastante. E eu me formei em 2007. Quando eu me formei, eu já sabia o que queria. Eu sou ex-atleta de jiu-jitsu, ex-atleta de handball. Então, eu já sabia que eu queria ser fisioterapia esportiva. Naquela época era um pouco difícil. Olha, joelha e evidência. Joelha e evidência entrou aí, hein? Naquela época era um pouco difícil trabalhar com fisioterapia esportiva. A gente não tinha uma área tão ampla como hoje. Um mercado de trabalho bacana como nós temos. Mas aí a gente foi seguindo a vida. E eu tive a oportunidade de ser fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Pentátulo Moderno nesse meio do caminho, no qual eu consegui participar. Eu tive a oportunidade também de participar de duas Olimpíadas e de intercâmbios em alguns centros olímpicos. Internacionais, França, Estados Unidos, Itália. E consegui, eu acho que uma experiência bacana, trazer uma experiência bacana para a minha prática clínica com essa vivência. A segunda pergunta foi a prática baseada em evidências, não foi isso? Isso, isso. A prática baseada em evidências, eu comecei a ter os primeiros contatos em meados de 2010, 2011, mas algo muito embrionário ainda. O que eu lia realmente, algo solto. Eu não tinha ainda noção do que era a essência da prática baseada em evidências. E foi evoluindo, fui trabalhando, fui estudando cada vez mais o que era realmente prática baseada em evidências e trazendo para a minha prática clínica. Agora, se você disser para mim, quando foi que você realmente utilizou na sua prática clínica, eu não sei lhe responder, porque isso fez parte de uma evolução. Então, eu fui introduzindo aos poucos, fui estudando bastante, eu utilizava, mas realmente eu só tive mais segurança do que realmente eu estava utilizando. Era a prática baseada em evidências. Quando eu comecei a trocar uma ideia, o pai da prática baseada em evidências aqui do Brasil foi Léo Costa. Sim. Acho que foi a primeira turma do curso presencial dele em 2017, lá em São Paulo. E realmente, aí você começa a ter mais confiança. Realmente, esse é o caminho mais assertivo. E a minha história na prática baseada em evidências foi mais ou menos essa. Acho que partiu do mesmo... Foi uma busca das evidências. Quando eu estava trabalhando, buscando essa excelência em prevenção de lesões, eu busquei as evidências científicas e, nessa busca, eu me deparei com os conceitos da prática baseada em evidências e já me apaixonei de cara. Fala um pouquinho para a gente, Dutra, da experiência sua em tratar a Ioni Marques, né? Você falou aí da seleção de pentátulos, né? Que você faz parte, fez parte, né? E aí, como é que foi a experiência aí de tratar a Ioni Marques, né? Penta-atleta, né? Campeã e tudo mais. Fala um pouquinho para a gente aí. Ó, Moacir entrou agora também. Moacir. Um abraço, Moacir. Você tá entrando gente fera aí. Então... O nosso trabalho começou... Eu participei da seleção brasileira de pentátulos modernos. Acho que durante... Nosso projeto, acho que no total foi de uns 12, 13 anos. Foram três Olimpíadas, no qual eu participei de duas. Foi de Londres, onde a gente conseguiu uma medalha de bronze. E no Rio de Janeiro. As coisas aconteceram muito, de forma muito natural. Era um atleta que eu atendi aqui no consultório. E teve um congresso... Um congresso fechado que o Comitê Olímpico organizou em... Antes das Olimpíadas de Londres. Para... Com as atletas e as equipes multidisciplinares. Que poderiam conquistar alguma coisa em Londres. E aí nós fomos contemplados. E eu passei quatro dias lá. Com todas as equipes que participavam do time Brasil. Psicólogos, fisioterapeutas. Foi muito bacana. Eu acho que foi um momento importante. Em relação à vivência. Em relação à troca de experiência. E a gente foi seguindo. Conseguimos a medalha olímpica. Participamos de várias competições mundiais. Vários campos em centros olímpicos. E muita história para contar. Acho que o Pentátulo Moderno. Realmente me trouxe muita bagagem prática. Dentro da fisioterapia. Certo. E como é que você vê. A questão da evidência científica. Dentro da fisioterapia esportiva. A gente vê uma crescente aí. Na questão científica. Mas como é que tu enxerga aí. Tu que rodou. Vários países. Em relação à fisioterapia esportiva brasileira. Relações de fora. E o contexto da ciência. No esporte. A prática baseada em evidências. Ela é a tomada de decisão. Ela é a tomada de decisão. Consciente. Baseada nos melhores estudos clínicos possíveis. Os mais confiáveis. E ela é centrada no paciente. Como eu vejo. A prática baseada em evidências no Brasil. Eu vejo com bons olhos. Às vezes a gente se assusta um pouco. Com relatos e comentários. Principalmente nas redes sociais hoje. Não de um recém formado. Mas às vezes profissionais que tem mestrado. Tem doutorado. E deturpam. Não entendem. Ou às vezes não querem entender. Por interesses pessoais. Ou às vezes realmente não entenderam. O que é a prática baseada em evidências. Que deturpam um pouco. Do que é a prática baseada em evidências. Trazendo tipo. Expressões como. Eu sei o que funciona com o meu paciente. Eu tenho 30 anos de profissão. E um dos pilares da prática baseada em evidências. Ela é a expertise clínica. Então. Eu utilizo o PBE. Porque eu sei. Eu utilizo. Então. É muito maluco isso. E você explicar. Para essa pessoa. O que é PBE. É muito difícil também. Porque às vezes ela não quer entender. Então. Isso me assusta bastante. Porque são formadores de opinião. Entendeu Eduardo? Sim. Houve algo de um recém formado. Eu tento conduzir da melhor forma. Às vezes. Às vezes. Alguns comentários em redes sociais. Um pouco interlicados. Já recebi vários. Quando eu vejo que é um recém formado. Eu tento trazer. Para essa. Essa. Área das evidências. Essa nova. Verdade. Paradigma. E não assustar. Mas realmente. Eu fico preocupado. Quando os formadores de opinião. É. Exercem essa função negativa. Na nossa profissão. É. Não é só no Brasil. Que a gente tem esse problema. Eu acredito. Que. O Brasil. O fisioterapeuta brasileiro. Ele tem. Uma. Ele pode ser. O fisioterapeuta mais completo do mundo. Ele pode ser. Tanto aspectos legais. Nós temos. Várias especializações. Onde. Em outros países. São profissões. Quiropraxia. Osteopatia. Acupuntura. São profissões distintas. Em outros países. E aqui. Nós abraçamos. Então. Isso é bacana. Para a profissão. Nós temos. Uma visão. Muito. Muito abrangente. Sobre o paciente. Como também. No aspecto. De necessidade. Então. Lá fora. Você se forma. Como fisioterapeuta. Lógico. Em alguns países. Estados Unidos. Canadá. Alguns países da Europa. E realmente. Você já tem um emprego. Você já tem um. Você sabe. Que não vai passar. Problemas ali. Para sustentar uma família. E aqui. No Brasil. A gente sabe. Que qualquer profissão. A gente tem que ralar. Bastante. Para viver. Da nossa profissão. Então. A busca. Da excelência. No Brasil. Ela é. Muito. Mais. Exigida. Pelo mercado. Do que. Em outros países. Isso é bom. Isso é bom. Porque. Forma. Profissionais. Mais calejados. Não é verdade. E esses profissionais. Eles realmente. Em busca. Da excelência. Eles acabam encontrando. A prática. baseada em evidências. Porque ainda. Sem volta. Quem não trabalha. Com prática baseada em evidências. Vai ficar para trás. É um rolo compressor. Não adianta gritar. Não adianta espernear. É. É um rolo compressor. Eu vejo com bons olhos. O Brasil. Tem. Tem. Mas. Isso aqui. Que a gente está. É. Esse momento. Que nós estamos vivendo. Em rede social. Isso ajuda bastante. A quantidade de conteúdo. Que tem aí. Free. Bom. Bacana. Não é agora. Deve estar rolando. Várias lives aí. Com certeza. Vale a pena assistir. Então isso. Isso é. Eu acho que a informação. Está chegando mais rápido. E aqui no Brasil. Eu. Vejo com bons olhos. Tem um mundo que quer não ir. Talvez melhor do que em outros países. Eu acho que a gente não fica para trás. Em relação à evolução da profissão. É aquela velha coisa. Contra fatos no argumento. E. Tem uma pergunta aqui. Outra. Já pegando esse gancho. Já que a gente está falando de PBE. Doutra. Onde encontrar artigos científicos. De qualidade. Na área da fisioterapia esportiva. Fala um pouquinho da evidência. Como é que a gente encontra. Então. Quando a gente vai. Vamos falar da principal plataforma. A principal plataforma de. De base de dados da nossa profissão. Que é o Pedro. A plataforma Pedro. Sim. Se você olhar. Por área específica. A fisioterapia esportiva. Ela é muito pobre. Em evidências científicas. Muito. Muito. Sim. Nós temos sorte. Porque nós valemos ainda. Nós utilizamos das evidências. da múscula esquelética. Dentro da esportiva. E da dor. Então. A gente consegue trazer. Para a fisioterapia esportiva. Mas. É. 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 Puramente. Esportiva. É muito ruim. São poucas. E são ruins. Mas. Em relação a onde encontrar. A gente tem a plataforma Pedro. Lembrando que a plataforma Pedro. Não tem. Estudos. Observacionais. Estudos. Retrospectivos. Estudos. De cor. De prospectivos. Por exemplo. de risco. Na plataforma Pedro. Sim. Em relação. A medida. De associação. Para estudos. De corpo. Mas. Nós encontramos. Revisões. Sistemadas. Guidelines. Ensaios. Clínicos. Isso. A maior plataforma. Mais confiável. Hoje. É Pedro. Né. Nós temos. Em relação. A revista. científica. A melhor. Científica. De esportes. É. A British Sports. A British Sports. É. 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 ichtanica. Siné. É. É a melhor. O que você pode procurar. Se você não tiver. Onde. Onde. Espeisar. E lá na British Sports. E passar o dia todo. lendo os principais artigos, eu acho que você já ganha o dia. Nós temos a Jost também, que é uma revista bem bacana. Mas se você buscar na plataforma Pedro, e para quem está começando agora, já tem um spoiler de... Tem a escala, Pedro, não é? De viés, não é de qualidade, mas do risco de viés. Eu acho que já está no caminho bacana. Outra pergunta aqui, Doutor Jai, entrando aí. Bandagem terapêutica, tem efeito comprovado para a lesão do atleta? Então, a bandagem, eu acho que ela foi supervalorizada. A gente acreditou no gringo. O brasileiro tem uma facilidade de abraçar o que vem de fora. Exatamente. E nós temos excelentes profissionais, pesquisadores brasileiros, que eu acho que poderiam ser um pouco mais valorizados. Mas a bandagem terapêutica, o quinesiotep, a bandagem, ela é muito ampla. A gente tem bandagem rígida, que é bastante utilizada. Entendeu? Tem algumas evidências. O quinesiotep, ele, eu acho que foi supervalorizado. Talvez a gente encontre ali um momento para ser utilizado, a forma de utilizar. Mas eu acredito que vai ser muito pouco utilizada a bandagem em relação ao quinesiotep. Mas a bandagem terapêutica é muito utilizada no esporte. Depende do desfecho também, né, Doutro? O que você quer utilizar, né? Qual o foco, né? A gente não pode generalizar, não é? Mas não pode utilizar como era utilizado. Para você ter uma noção, em 2011, antes das Olimpíadas de 2012, eu fui para um campeonato mundial em Roma e todos os atletas, todos, estavam utilizando o quinesiotep. Inclusive a minha. Inclusive a minha atleta. O mesmo campeonato mundial na mesma cidade, lá em Roma, quatro anos depois, em 2015, só tinha um atleta utilizando o quinesiotep. e foi um atleta oriental. Então, assim, a gente está evoluindo, a gente está vendo que não é tão necessário para a nossa profissão. Sem dúvida. Em relação à parte avaliativa no esporte, como é que você vê? E se tu utiliza algum tipo de teste funcional, como é que funciona isso no contexto? E aí tu já emenda falando de PML e já fala um pouquinho dessas coisas aí. Então, na avaliação, existem vários construtos. Na anamnese é um, onde a gente avalia o contexto socioecológico do atleta, a gente avalia histórias de pregressas, a gente avalia os objetivos do atleta. O que é que ele quer? É um maratonista ou é um atleta que vai correr a primeira maratona? Ou é um atleta que quer apenas bater uma pelada, um recreacional que quer bater uma pelada no final de semana? Ou é um atleta olímpico? Então, isso já é um construto que a gente tem que ter como uma peça do quebra-cabeça. Os testes funcionais, eles são muito utilizados na prevenção de lesões e na fisioterapia esportiva em geral. A gente, com os testes funcionais, a gente consegue detectar algumas assimetrias funcionais, por exemplo, que alguns estudos trazem como fator de risco. A gente pode construir uma base line do atleta, porque caso ele se lesione no futuro, a gente tem como comparar o que era o 100% dele antes. até para critério de retorno mesmo, individualizado. Então, os testes funcionais, eles são muito utilizados, mas a gente tem que entender que ele é uma peça do quebra-cabeça na avaliação. E como é que veio a ideia de criar o PML e o que veio a ser o programa Minizador de Lesões? Fala um pouquinho aí. O conceito do PML, ele surgiu da demanda. Quando eu entrei nessa vida do esporte olímpico, a régua do esporte olímpico, ela é muito sensível, ela é muito exigente. Então, a gente não pode fazer uma fisioterapia, eu não poderia continuar na mesma. Então, eu tinha um atleta que queria ser a melhor do mundo, que queria ir para as amigas. Queria ir para as amigas. Está movimentado aí, Eduardo? Está, é a criança, é o meu filho. Legal. Eu passo por isso também. Sei como é, né? E aí, eu tinha um atleta que era um atleta olímpico, e eu precisava de um diferencial. Na minha prática clínica geral mesmo, eu atendia os atletas aqui em Recife. E eu liberava esses atletas para a vida esportiva, na época, sem critério de retorno nenhum, sem prevenção nenhuma. E esse atleta, ele retornava ao consultório, geralmente com a mesma lesão que ele tinha sofrido e eu tinha tratado, ou com uma nova lesão. E isso me deixava muito chateado, com a sensação de impotência. E eu pensava, pô, fisioterapia esportiva não é só isso, não é somente isso. A gente tinha pouca coisa falando de prevenção. Eu comecei a estudar a prevenção de lesões a partir dessa demanda dos pacientes dentro da clínica. E na época, só tinha córreo. Mas era o que a gente tinha. E eu comecei a utilizar isso. Eu me apaixonei por prevenção. Acho que foi uma... o mosquito, uma picada que eu recebi que foi um vírus que entrou e eu sou apaixonado até hoje. E quando as coisas começaram a ficar mais sérias em relação ao esporte de alto rendimento, esporte olímpico, aí eu tive realmente que ter um diferencial. Não, o atleta não ia aguentar a porrada. São cinco esportes, cinco modalidades dentro do pentágono moderno. Corrida, equitação, tiro, natação e esgrima. então eu tinha que fazer algo para o atleta suportar a demanda. E aí eu comecei a utilizar a prevenção. Foi dando certo essa prevenção. Também era muito fácil. A atleta era muito disciplinada. A atleta única, a esporte individual, muito fácil trabalhar. E eu disse, pô, eu tenho que trazer essa excelência em prevenção para os atletas que eu atendo no consultório. Esporte, prevenção de lesões, é questão de saúde pública. Se a gente tem uma intervenção que só serve para o atleta de alto rendimento, sinceramente, ela não vai ter um impacto na sociedade. A intenção é tudo que a gente utiliza com atletas profissionais é trazer para a nossa realidade. É impactar na sociedade. Nós somos profissionais de saúde. E foi isso que eu comecei a perceber o que dava para fazer. Eu comecei a adaptar, lógico, levando em consideração o contexto, porque os atletas olímpicos, eu acompanhava full time, mas os atletas recreacionais não tinham esse acompanhamento. E eu consegui adaptar. E fui levando, trazendo para a minha prática clínica, trazendo as evidências científicas e dando o certo. Quando foi em 2015, meus amigos aqui de Recife começaram a me perturbar por um curso em fisioterapia esportiva. Dutra, fala um pouco sobre fisioterapia esportiva. A gente quer fazer um curso. Pensa aí, eu fui construindo, na verdade foi antes, logo depois de 2012 já me pediam. Não rolou. Eu fui construindo esse curso. Em 2015 começaram a pressionar, eu disse, não dá para fazer isso antes das Olimpíadas. Eu estou no pré-olímpico. Estou viajando o mundo todo. De nove meses do pré-olímpico, eu só passei 40 dias em Recife. Passava dois dias aqui e depois ia para os Estados Unidos. Voltava, passava mais dois dias, ia para a Rússia, ia para o Egito. Era uma loucura, não dava para eu pensar nisso. O sono olímpico, falava mais alto. E quando foi em 2016, mas eu vinha construindo. em 2016, a hora é agora. Depois da medalha do Rio, depois das Olimpíadas do Rio de Janeiro. E aí, a gente formou a primeira turma. O curso da primeira turma, ele é totalmente, foi totalmente diferente do que é hoje, lógico, é uma evolução. É um conceito, quando a gente fala, não é um método, um conceito, ele evolui de acordo com o contexto, de acordo com as evidências. então hoje é totalmente diferente. Na primeira turma já foi bacana, já recebeu um feedback positivo. E aí, toquei para frente, foi evoluindo e hoje nós temos mais de 700 profissionais em todo o Brasil formados pelo conceito PML. É algo muito embrionário, começou em 2016. E o bom é que os formadores de opinião, eles estão buscando a formação. Isso é muito bacana. começaram a fazer. Quando eu vou para a minha turma, como você estará na próxima turma. Na próxima? Sim. E é interessante que na minha turma, nas turmas do conceito PML, eu tenho muito mais profissionais e experiências, às vezes com mais experiência, mais tempo de profissão do que eu, não é? Do que estudantes. Então, parece que o conceito PML conquistou os primeiros formadores de opinião. Geralmente, é o contrário. foi muito interessante isso e foi de uma forma muito espontânea como tudo na minha vida acontece. E o conceito PML, Eduardo, deixa eu falar só um pouco mais sobre ele. Fica à vontade, né? Ele é licenciado em três pilares. Individualidade do atleta, nós não temos como fazer prevenção sem avaliar a individualidade do atleta. como eu falei para vocês, na NAMI 10, a gente já começa com a individualidade do atleta. Na avaliação com testes quantitativos e qualitativos, está dentro da individualidade do atleta. Nós temos o segundo pilar, que é a especificidade da modalidade, que a gente tem que, não adianta, você tem que estudar a epidemiologia do esporte que você está tratando. se você recebe um atleta, se eu recebo hoje um atleta de sepactacral, do que for, de rugby, eu nunca atendi um paciente de rugby, por exemplo, eu vou falar para ele, eu vou estudar a sua modalidade, que eu ainda não estudei, se eu não tiver estudado, é o rugby eu estudei porque eu falo um pouco no curso. Mas sepactacral, eu não estudei a sua modalidade, eu não vou ter problema nenhum em ser honesto com o paciente. A gente tem que estudar a epidemiologia da modalidade para fazer prevenção. E o terceiro pilar são as evidências científicas. A gente tem que utilizar o que foi testado em grupos, em amostras, em populações específicas de atletas que são similares ao que você vai atender dentro da clínica. É assim que a gente faz a prevenção de lesões. E eu pude incluir um quarto pilar aí que seria a multidisciplinaridade. Não tem como fazer prevenção de lesões apenas com atleta. Então, a gente tem que estar abraçado com a nutrição, a gente tem que estar abraçado com principalmente os profissionais de educação física. O que a gente faz não substitui a preparação física, não substitui o aspecto preventivo dentro do desempenho. Então, no contexto geral, o conceito PML é alicerçado por esses três pilares. E é um conceito onde nós buscamos identificar o mais rápido possível e de forma mais precisa as zonas de fragilidades do atleta. o contexto do atleta também é avaliado, o contexto que pode estar trazendo mais riscos para o atleta se lesionar, para que nós, junto com a equipe multidisciplinar, nós possamos introduzir, implementar as medidas pré-eventivas o mais rápido possível e de forma mais assertiva. Dutra, nossa live está muito chique. Ana Maria Siriana entrou aqui, Rodrigo Andrade da Escoliose, o negócio está quente aqui. Tem uma pergunta aqui, cara. Olha a responsabilidade, a Ana, excepcional, o Rodrigo Andrade também. Pergunta aqui, Dutra, do Estácio. O quanto a cinesiofobia pode atrapalhar um atleta e como podemos administrar isso como fisioterapeutas? A cinesiofobia, antes da gente pensar numa prevenção, se você recebe um atleta com cinesiofobia, você tem que atuar para minimizar essa cinesiofobia. Geralmente, a gente atua com educação e com disposição gradual. A gente precisa mostrar ao atleta que o movimento não é sem ninguém. A gente precisa mostrar isso de forma gradual. A comunicação com o atleta com cinesiofobia, eu estou com o atleta com cinesiofobia. Agora, a gente tem uma região de abertura, jogador de futebol. A comunicação é muito importante. Você não pode se comunicar de forma imperativa. Tem que ter uma comunicação narrativa, uma comunicação tão violenta. Fazer esse atleta refletir sobre os seus problemas e sobre se realmente o que ele tem, o que ele apresenta, existe. a ameaça que ele acha que existe. A comunicação é muito importante. Então, a gente precisa atuar na comunicação, na educação e na disposição gradual do movimento. Isso é a base da atuação do profissional, do fisioterapeuta ou atleta com cinesiofobia. Pergunta do amigo Isaac aqui. O problema dos estudos de uma determinada técnica que não apresenta comprovação pode estar relacionada à utilização de protocolos prontos para todos os pacientes da pesquisa e não individualizados? No protocolo de prontos, ele não é um fator negativo na prevenção do lesão. Até porque nós precisamos de protocolos prontos para atuar, por exemplo, em equipes, em modalidades de esportes coletivos. A gente não tem, vamos lá, no futebol no Brasil e eu acho que fora para o país a realidade do futebol. É uma... 40 atletas no elenco, 50 atletas no elenco para 3 fisioterapeutas, para 2, para 4. Não tem como individualizar. Não tem. Individualizar totalmente. Existem algumas condutas que dá para individualizar ali, mas os fisioterapeutas são praticamente... Tem que se virar nos 30. Então, esses protocolos prontos, esses programas pré-determinados de prevenção de lesões, é muito bom para esportes coletivos, né? Para categoria de base, imagina, você com categoria de base ali com 50 garotos, como é que você vai individualizar essa prevenção? alguns pais e atletas trazem para cá os seus filhos para individualizar um programa preventivo. Mas se você trabalha em uma categoria de base, não dá. Então, esses programas pré-determinados de prevenção de lesões, vale a pena utilizar. É um aspecto positivo dentro da prevenção. mas se você tiver a oportunidade de individualizar, é o ideal. Bom, já que tu puxou aí o futebol, o que é que tu acha do FIFA Eleven, né? Que é um dos programas preventivos que tem aí, né? O FIFA Eleven. FIFA 11. Caramba, excelente. A gente tem excelentes evidências, a gente tem revisões sistemáticas falando. Então, para lesão de joelho, de LCA, a gente consegue reduzir. Principalmente, ele é muito bom para ser utilizado na categoria de base. Muito bom. É algo muito básico, na verdade. Para atletas profissionais, a gente tem intervenções, eu acho, mais eficazes do que o FIFA. Mas o FIFA é uma ferramenta excepcional. Nossa. Olha, a Ana Sariani botou aqui, estou atualizando a aula de sinésio para gravar para o Dutra. Olha, ela já está antecipando. Foi Ana Maria, não foi? Isso. Ela já está antecipando aí uma surpresa que eu vou fazer. E pediram aqui para falar um pouco sobre auto-eficácia no tratamento fisioterapêutico. Caramba, a auto-eficácia no tratamento, vamos trazer para o esporte, né? A auto-eficácia é muito importante. Hoje, em relação à dor, em relação à prevenção de lesões, a gente tem que conquistar essa auto-eficácia do paciente. O paciente tem que ter uma responsabilidade de auto-tratamento. Mas, novamente, a gente não pode ser imperativo. A gente não pode exigir essa auto-eficácia. e, às vezes, a gente tem que respeitar a limitação do paciente. Principalmente com pacientes com doutronica, é muito difícil um paciente com doutronica com auto-eficácia, até porque a grande maioria que eu recebo, pelo menos aqui, eles são sedentários. Então, para você introduzir a auto-eficácia para o movimento, é muito difícil. Na prevenção de lesões, a gente tem um aspecto chamado adequate compliance, que é nós implementarmos um programa de prevenção de lesões, é a tríade. Logo após, a gente precisa ter adesão do atleta. Adesão do atleta significa auto-eficácia. Porque a gente vai chegar na fase de manutenção. Na fase de manutenção, se ele não tiver uma auto-eficácia, a gente não vai conseguir essa manutenção. E eu costumo dizer, foi a pergunta da Ana Maria. Essa pergunta foi da Luísa. Luísa Nascimento. Luísa? Pronto. Eu costumo dizer que a auto-eficácia tem muito... tem muita relação com o processo. Tudo na vida, a gente tem... Para tudo na vida, a gente tem que passar por um processo. E a gente tem que acreditar nesse processo. E a gente tem que fazer o paciente acreditar nesse processo. Ele tem que acreditar. E tem vários caminhos para a gente conseguir essa auto-eficácia. Uma delas é mostrar as evidências científicas que existem para o paciente. Você dá uma aula de prática baseada em evidências, lógico, de uma forma bem lúdica para esse paciente. E mostrar o paciente que realizaram essa intervenção, conseguiram reduzir os riscos de lesões ou conseguiram melhorar a dor. Isso é uma forma boa de a gente conseguir a auto-eficácia. Mas é muito importante. Resumindo, a auto-eficácia é primordial no tratamento e na prevenção de lesões. Tem outra pergunta aqui em relação aos esportes overhead, como basquete, handball, vôlei. Existe uma grande atuação do complexo escapular. O que tem muita evidência sobre a disinésia, a Ana Maria até falou aí, realmente é um problema que deve ser tratado? Eu não vejo a disinésia escapular como um problema que deve ser tratado. Seria, eu acho, um problema a ser tratado eu acho que seria muito pesado para a coitada da disinésia escapular. Ela precisa ser observada. Ela precisa ser observada e registrada. Ela é apenas uma peça do quebra-cabeça dentro dos riscos de lesões. E ela precisa ser um pouco mais estudada. Eu acredito que o grupo da Ana Maria, o grupo do Ombro, no qual eu estou, eu faço parte como colaborador, publicou o tempo, é bacana, para avaliar a disinésia escapular. E a gente precisa, a disinésia escapular é uma característica que a gente precisa acompanhar, registrar e estudar um pouco mais. Mas não pode ser inimiga. E a gente não tem que ter aquela ânsia de querer tratar a disinésia escapular, querer comparar depois de uma outra avaliação se a gente conseguiu melhorar o movimento da escápula. em relação à prevenção de lesões, preparem principalmente o atleta. Não se preocupa muito com esses detalhes biomédicos de querer encontrar um defeito e corrigir aquele defeito de movimento. E é muito difícil a gente querer corrigir, querer que a escápula, por exemplo, que o atleta overhead do membro superior arremessador dele, vamos dizer que ele seja destro, que o movimento da escápula seja igual ao da esquerda, ao do lado esquerdo. Muito difícil isso. Não precisa ter essa ânsia de querer encontrar defeitos biometrantes. Vai com calma na disinésia escapulada. Certo. Já pegando o gancho também, em relação ao valgo dinâmico, que é outra coisa que também se fala tanto, realmente precisa ser corrigido? O que é que tu acha em relação à literatura? O que é que é falado? O valgo dinâmico, ele, como as outras, é uma característica que quando encontrado em atletas, é uma peça do pé pra cabeça que aumenta os riscos de lesões em alguns esportes. Mas eu me preocupo muito mais com o valgo dinâmico. Eu gosto muito de testes qualitativos pro valgo dinâmico, mas testes qualitativos que simulam que simulam o gesto esportivo da modalidade. Então, eu me preocupo muito mais com o valgo dinâmico na aterrissagem. Porque esse valgo dinâmico, ele pode se transformar em um estresse em valgo. O valgo dinâmico, ele não lesiona, mas o estresse em valgo, ele lesiona. O estresse em valgo, ele lesiona. Então, se esse atleta tem um valgo dinâmico durante a aterrissagem, ele pode sim trazer o estresse em valgo. E aí sim, eu me preocupo. E aí eu preparo esse atleta para que ele tenha estrutura suficiente para esse valgo dinâmico não se tornar um estresse em valgo. Mas, existem algumas características, algumas características que estão sendo confundidas com o valgo dinâmico. Por exemplo, uma rotação interna controlada do quadril, que acontece muito no crossfit, e eu fiz um vídeo sobre isso artigo, ela é uma estratégia para conseguir um toque maior do glúten. Se o atleta, ele joga o joelho para dentro na subida no LPO, e ele tem um controle excêntrico legal, ele é preparado para aquilo, treinado, eu não vejo para que a gente não tenha um perigo. se a gente interferir, é mais fácil reduzir o desempenho do atleta, afetar negativamente o desempenho do atleta. A gente tem que ter muito cuidado com o valgo dinâmico também. É uma peça do quebra-cabeça. A gente não pode criar neuroses. Quando a gente vê, não pode... A gente não pode ter um terrorismo dos fatores de risco. Todo fator de risco isolado, ele não quer dizer nada. Ele é uma peça do que é da cabeça. É isso que a gente tem que ter em mente na prevenção do lesão. Você falou aí da questão de entender a modalidade esportiva, conhecer o esporte. Como que tu vê, Dutra, a questão de capacidade de demanda e carga interna e carga externa, esses fatores todos aí envolvidos em cada esporte? Então, a capacidade de demanda, para mim, o mais importante é controlar a demanda. É por isso que a gente tem que estar lado a lado com os profissionais da educação física. Sem uma demanda adequada, o atleta vai quebrar. O atleta vai quebrar. Nós podemos melhorar o máximo possível essa capacidade. Mas se não tiver um controle de carga, esse atleta vai quebrar. É por isso que a prevenção de lesões, ela precisa ser multidisciplinar. E a gente tem que ter em mente que o nosso principal objetivo realmente é preparar intrinsecamente o atleta. Justamente para estas cargas internas e externas. Então, não fica muito preocupado. Você tem que se preocupar muito mais em preparar intrinsecamente o atleta do que corrigir o que talvez não precise ser corrigido. Nós fomos forjados e encontrados a defesa de biometânica que a gente vai andando no shopping, a gente já começa a fazer a análise da marcha do cara que está andando na nossa frente. Verdade. Esse cara está com dor no quadril, olha como ele está andando. Então, você recebe um atleta, você... A todo momento você está buscando um defeito. Muitas vezes você encontra defeitos que não existem. O primeiro passo para a fisioterapia esportiva é não atrapalhar o atleta. Isso entra muito naquela questão também da postura, né? Antigamente se falava muito de fazer uma análise postural no atleta completo e hoje em dia já tem muito estudo mostrando a questão de que não necessariamente a postura está relacionada a sintomas, a dor, né? Se preocupava muito antigamente. Outra coisa que também é muito levantada do trânsito recentemente é a questão... E até tu tem um jargão que fala assim, né? A questão de maca e movimento. Então, geralmente se fala... Existem muitas terapias que são as terapias hands-on, né? Muito focadas na maca, na parte mais passiva. e a gente sabe que para o esporte o movimento é fundamental, importante. Como que tu vê a questão de maca e movimento, terapias hands-on, hands-off, essa interação entre essas questões aí, já que é uma coisa que tu fala bastante? Vamos lá. Eu falo isso há muito tempo, né? O 80% do movimento maca, em que momento a terapia manual também é indicada. É um jargão que eu utilizo para a prevenção de lesões. Entretanto, não é... Isso não quer dizer que o atleta não precise de chegar daquele momento da maca e passar uma hora, uma hora e meia da maca. Quando a gente fala em prevenção, Eduardo, prevenção pura, realmente as terapias passivas, a fisioterapia manipulativa, a fisioterapia manual, ela não tem tantas evidências, a não ser aquelas que melhoram mobilidade de articulações. E, geralmente, a terapia manual melhora a curto prazo. Então, quando a gente fala em prevenção de lesões pura, realmente, essa terapia manual, ela não tem tanta evidência. Mas, quando nós analisamos o contexto do atleta em que o atleta vive, é primordial a fisioterapia manual. eu vejo a terapia manual como um dissensibilizador. Então, o atleta, ele está contraindo a todo momento. A gente precisa mostrar o cérebro dele que ele pode relaxar também. E a terapia manual é muito bem utilizada para isso. E dentro da prevenção de lesões, se você tem uma intervenção que melhora a mobilidade, por exemplo, ela deve ser utilizada. Lógico que se o atleta apresenta um déficit de mobilidade. Outra questão da terapia manual também, que é primordial na prevenção, é o combate aos comportamentos mal adaptativos. Muitas vezes, e isso precisa de um monitoramento, muitas vezes o atleta, ele corre, treina, e ele vai para o seu consultório. E ele está com um incômodo no pé. Um incômodo. E a gente vai ali com a terapia manual e termina esse incômodo. Então, nós não deixamos aquele incômodo virar um monstro na vida do atleta. Então, não deixamos se tornar um comportamento mal adaptativo para surgir uma lesão pior por causa das compensações. Então, a terapia manual é muito importante. Tem a questão do wellness também, do bem-estar. O atleta precisa estar relaxado, estar tranquilo, dormindo bem. Então, eu tinha um atleta de crossfit que ele tinha Dutra como fisioterapeuta. Tinha outro fisioterapeuta que trabalhava com fisioterapia manual com osteofatia. Tinha um outro profissional que era profissional da educação mas fazia uma liberação decidual geral do global ali para com ele. E a gente trabalha muito bem com isso. E a terapia manual ela não tem para outro. Fisioterapia ela sempre vai ser receita. Mas, nós temos como tratar o atleta sem precisar de terapia manual. Como tratar e como prevenir. Principalmente como prevenir. Você vai para as evidências geralmente é muito trabalho associando com cinese, com exercício. Não só terapia manual sozinha, isolada. E aí, diante disso, Dutra, como é que tu pensas a questão do recovery? O que é que tu fala do recovery e as evidências que tem sobre recovery? Cara, eu acredito que o recovery ele pode evoluir bastante ainda. A gente não pode dizer que o recovery por si só previne lesões. Mas ele deixa o atleta bem, né? Ele acelera a recuperação para ele treinar melhor. O melhor, a melhor recuperação é o sono. Não tem como. se o atleta dorme bem, se você for escolher qualquer intervenção e o atleta dorme bem, é melhor que ele dorme bem. Nós temos a massagem simples com excelente resultado. Qual massagem Dutra? Massagem esportiva? Massagem. Massagem. Eu tenho ainda, eu ainda tenho, levou umas porradas aí das evidências, mas eu ainda tenho esperança na foto ou biomodulação. Eu ainda tenho esperança. mas o sono e a massagem são as evidências, são as intervenções que realmente a gente, pensando na recuperação do atleta, elas devem ser inseridas. Massa. Em relação aos esportes, no teu curso eu acho que tu aborda vários esportes, mas quais são os esportes que talvez tenha mais evidência, artigos e os que teria menos aí? Tem essa diferença aí? eu não posso te afirmar com precisão qual o esporte, qual a modalidade que tem mais evidências científicas, mas a gente vê muita coisa no futebol, a gente vê muita coisa no futebol. Na corrida, apesar de ser um esporte bastante praticado, eu acho que precisava ter mais evidências. eu fico triste com o N baixo, a gente vai estudar epidemiologia da corrida, não tem nada consistente mesmo que a gente traga, inclusive eu estou para fazer um infográfico para corredores, eu gosto muito de um infográfico para epidemiologia esportiva, mas está muito ruim as evidências. Mas eu acho que o futebol, o atletismo tem algumas coisas também, mas a gente sempre encontra no futebol. Futebol é ver o beijo, alguns esportes também que é muito praticados nos Estados Unidos, que tem um poder de pesquisa, tem recurso para pesquisa, mas se você me perguntar qual o esporte que tem mais evidências, eu não saberia responder. Certo. Como é que você vê a questão da educação do paciente e a questão na PBR das crenças do paciente, como você lida com isso na escolha da melhor intervenção do atleta? Eu falo um pouco sobre a comunicação. A gente tem que respeitar, inclusive, um dos pilares da prática baseada em evidências são as preferências do paciente. A gente tem que respeitar o aspecto cultural, as crenças do paciente, senão a gente pode ter um backfire effect, o atleta deixar o tratamento ou não continuar com o programa de prevenção porque a gente está batendo de frente com as crenças dele. Então tem que ser respeitado, tem que ser utilizado intervenções, nem sempre a melhor intervenção pode ser utilizada. Se o atleta não acreditar no processo, não rola. Se não tiver adesão do atleta, não rola. Então a preferência do paciente tem que ser respeitada tanto no tratamento como na prevenção. e a comunicação é muito importante, aquela comunicação não violenta, aquela comunicação narrativa, onde nós fazemos perguntas e fazemos o atleta e o paciente refletir, é a melhor forma de traçar um caminho bacana, mesmo confrontando um pouquinho as crenças. É trazendo ele para reflexão junto com a gente. Sem dúvida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O que que a literatura tem uma pergunta aqui? O que que a literatura atual mostra sobre canelite? Quais as causas e como poderia ser o tratamento aí? Então, a síndrome do estresse tibial medial ela tem alguns fatores de risco que a literatura traz. O mais pensado era o tipo de pisada. A gente, quando encontrava um tipo de pisada, aí você recebe um atleta no seu consultório consultórico de síndrome de estresse tibial medial põe ele lá na esteira e avaliava o tipo de pisada pronada e falava não, é esse tipo de pisada que a gente tem que corrigir. E ainda não existe evidências consistentes que o tipo de pisada é um fator de risco. Porque a gente tem um fator de risco para síndrome de estresse tibial medial deixa eu ver se eu lembro de tudo. Também Dutra não é um computador. Mas vamos lá, a gente tem a queda do navicular porém a gente tem uma barreira na avaliação porque os testes que a gente avalia a queda do navicular eles não tem uma confiabilidade tão bacana e a queda do navicular que é exposta na literatura que foi encontrada com um fator de risco é de 10 milímetros. Então qualquer erro na palpação a gente já acaba com essa questão da avaliação. Mas pode ser observada mulher, as mulheres podem ser mulher já é um fator de risco para o síndrome do estresse tibial medial. O uso prévio de palmilhas os atletas que utilizaram palmilhas eles tiveram o risco aumentado. Eu não estou dizendo aqui que palmilha causa síndrome do estresse tibial medial. Um fator de risco não quer dizer nada. A gente precisa observar quais tipos de palmilhas ainda aumentam os riscos. Aumenta a forma que foi utilizada mas se utilizou palmilhas aumentam os riscos. a gente tem também a experiência do corredor pensando na síndrome do estresse tibial medial e corredor e se ele é um atleta inexperiente ele começou o esporte há pouco tempo ele tem o risco aumentado. O IMC alto também aquele atleta que é pesado não é gordo. IMC é diferente de de magro ou gordo. Você receber aquele atleta grandão pesadão é todo travado mas o cara tem 2 metros de altura mais de 100 quilos você já começa a pensar que ele entra no fator de risco. A gente tem dois testes preditores muito bacanas simples confiáveis que é palpação na face antero pós-teromedial da tíbia se a gente palpa e o atleta apresenta edema ou doa palpação isso quer dizer que os riscos dele apresentar um síndrome de estresse ideal futura mesmo ele não tendo apresentado é maior e o maior fator de risco que é história e progressa se o atleta já teve síndrome de estresse ideal medial ele realmente tem um fator de risco maior em relação ao tratamento a literatura é muito escassa então a gente tem algumas coisas sobre cadências com o corredor sobre inclinação o tipo do calçado ainda é muito escasso e a gente vai para preparar realmente a capacidade do atleta para a demanda um tempo para outro você levantou o tema palmilhas foi o tema do meu mestrado então realmente é complicado porque a gente tem uma escassez tanto de estudos em relação aos tipos de palmilhas cada pessoa faz de um jeito completamente diferente e isso também torna complicado não ajuda as evidências em relação a como utilizar a palmilha da melhor forma eu acredito que assim a gente não pode nem jogar fora a utilização da palmilha a gente não pode generalizar e também a gente precisa tomar muito cuidado porque quando surgiu o boom das palmilhas há uns uns 10 sei lá acho que uns 10 anos atrás 6 anos atrás 8 anos atrás ela foi muito utilizada para prevenção de lesões tendo sendo utilizada como referência a base que foi que foi utilizada foi apenas vamos falar em física propriedades físicas dos materiais né é produção absorção de impacto então a plausibilidade de colocar de introduzir um material que absorva mais um impacto no retropé e no antepé de propulsão e isso pô é muito linda a plausibilidade mas quando a gente vai trazer evidências é complicado então a gente precisa ter cuidado na supervalorização e a gente precisa ter cuidado na condenação absoluta da utilização alguns estudos mostram evidência a curto prazo um bom efeito a curto prazo nada mais para a faciopatia plantar é bom é utilizado está no guideline esse guideline precisa ser atualizado eu acho que o último foi de 2012 a gente precisa ser mas está lá a utilização de palmilhas o que é que tu pensa sobre guidelines então já pegando esse gancho que tu tocou aí né guidelines cara é muito bacana eu acho que a gente poderia ter para todas todos os problemas na prevenção de lesões a gente tem pouca coisa se eu não me engano a gente só tem um guideline específico de prevenção de lesões só para prevenção de de LCA e a gente tem um de trata avaliação tratamento e prevenção de lesões do tornozelo então tem poucos pouquíssimos para prevenção de lesões o ideal é que a gente tivesse realmente para pelo menos ter um nó do que a gente tem de melhores evidências sim pergunta aqui do Leandro Andrade o que você acha da técnica do ILB traduz para mim está com a sigla aqui o que seria ILB Leandro não sei se você está aí ainda se puder botar o que seria esse ILB para a gente desculpe minha ignorância ele colocou aqui mas não só botou a sigla deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta mas acho que a gente já conseguiu falar bastante coisa sobre evidência foi bem interessante e muita gente legal entrou na live se você fosse Dutra enquanto o amigo botou ILB biofotomodulação técnica de laser no pulso a ELIB eu acho isso eu acho que é isso não é? é aí ele botou técnica de laser no pulso eu não tenho propriedade para falar eu acredito para a prevenção de lesões não existe evidência talvez já tenha chegado na minha mão alguma coisa para eu ler eu não utilizaria mas eu vou ser sincero que eu não estudei a fundo as propriedades mas me parece algo com pouca plausibilidade Dutra e aí se você pudesse fazer um apanhado geral e assim orientações para quem quer entrar no esporte e começar a trabalhar com prática baseada em evidência qual seria as dicas que você daria para a galera em relação a buscar melhor evidência e começar a se atualizar como é que você faria? primeiro começa a seguir a galera boa nas redes sociais não é? corre dos que prometem milagres tenta tenta aprender a ler artigos científicos em inglês já vai ajudar bastante na língua inglesa estuda metodologia de pesquisa na faculdade hoje eu penso como eu poderia ter dado mais valor a cadeira de metodologia de pesquisa não é verdade Eduardo? sem dúvida vocês aí na Estácio tinham um projeto bacana da Duda sim tem a disciplina de saúde saúde baseada em evidência ela ministra a aula nos horários vários do PBR exatamente então eu queria eu ter isso na minha época de faculdade de universidade e eu não tenho então vai lá vocês aí da liga vai lá na aula da Duda procura um curso bacana na minha opinião o melhor curso de prática baseada em evidência é o do Léo Costa então deixa o seu Iphone pra depois depois vai lá não chega a ser o Iphone o valor de custo mas deixa essas coisas pra depois e foca no que importa esquece status vai lá e foca no estudo acredite no processo acredite não queira ser hoje o que você vai ser amanhã a gente tem que passar pelo processo tem que seguir os bons foca nos bons não é pergunta pede conselhos que é a gente tem que passar o que eu vou passar a gente tem que passar a gente tem que passar